Capacete feito com penas de arara, grinalda cobre-nuca colorida e até colar feito com penas de pássaros silvestres. No Museu do Índio, adornos e peças usadas por integrantes de várias tribos saltam das vitrines do acervo para uma exposição de fotos. Em 1986, seguida de aquisições feitas pela UFO, a coleção composta por objetos chama a atenção. Aqui o colorido de cada peça foi imortalizado pelas lentes de quem entende da arte de fotografar, trabalho que Milton Santos realizou em um único dia. A dificuldade foi conseguir um fundo para que a gente neutralizasse, ficasse o preto no fundo e sobressaísse as plumagens. Produzidos pelos índios, os adornos possuem características estéticas que identificam uma tribo ou mesmo o prestígio de quem carregava a peça. Essa diadema dos índios caiapós, por exemplo, era utilizada em rituais de iniciação ou cerimônias de casamento. A exposição aberta para visitação por três meses também é itinerante e deve percorrer em breve vários espaços públicos. Legenda Adriana Zanotto